eu não gostei no vermelho. Isso é um coração? É um coração. Por que tem o formato da cabeça no Roblox como tá caraca? Fala YouTube, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João Maurício Felipe Henrique. O que a gente vai fazer, filhos? Jogar Roblox. Jogar Roblox. Tem que escapar do médico. Não, tem que escapar do médico. Mas o médico não é nosso amigo? Por que eu vou escapar do médico? O médico tá maluco. O médico tá maluco. E cadê o Felipe? O Henrique tá aqui. Eu morri. Peraí, eu tenho... Meu Deus, Felipe, que cabelo é esse, filho? É o cabelo que eu achei aí, porque todos eram feios. O boneco é muito grande pra passar nesse negócio. Não é nada. Meu Deus, quase que eu morro, pai. Vou sair, né, pai, que no Roblox é lá. Ah, Henrique, pô! Eu falei pra não passar nessa porta. Por que não pode passar nessa porta? Quando a porta tá vermelha, não pode passar. Ah, tem que esperar. Mas eu posso pisar nesse negócio verde? Não. Ô, meu Deus, é muito difícil. Vai, passei. Vai. Isso é um checkpoint? É. Nossa, que checkpoint diferente. Cadê? Cadê o Henrique? Agora, né? Porque eu morri, eu voltei lá. E eu tava. Olha, o que que é esse paciente verde aqui, meu Deus? É. Olha, uma máquina de comida, toda verde. Vamos comer comidas infectadas. É. 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 Bonecos andam engraçados nesse jogo. Isso é a bacia. Pai, olha esse portal. Me espere. Meu Deus, um portal. Pra onde que a gente vai? Pai, eu peguei já. Tá esperando o Henrique, né? Você ainda tá nessa fase, Henrique? Eu morri duas vezes nessa fase. Meu Deus, eu saí correndo. Pega você. Pá! Morri. Que isso? É um portal de velocidade. Morri já. Eu não entendi nada. O que que é? Ah! Meu Deus. Ah! O que eu tenho que fazer aqui? Morri. Nossa. Morri. O Green! Tem que entrar na boca desse Green? Cheguei! Sim! Certeza? Uhum. Ah. Não temos o Green. Nossa, a gente tá na boca. É, gente. Vamos lá. Olha que dente sujo. Morri. Já morreu, Feliê. Essa fase é o mais fácil. Lindos dentes. Isso aqui é a língua. Lindos dentes, não. Gente, eu tô morrendo. Eu tô encostando na parede e indo, ó. Só assim eu consegui. Uhum. Encostando na parede e indo. Gente, passamos! Vai, sobe a escada, rápido. Nossa, finalmente! Não encosta nesses vermelhos, Henrique. Um milhão de horas depois. Pá! Eu não encostei no vermelho. Isso é um coração? É um coração. Por que tem no formato da cabeça do Roblox, quando tá carrega? Quem que já caiu ali? Eu. Porco. Gente, eu não tenho... Não dá pra pular! Eu tenho aqui pra onde? Passei! Não, eu passei. Eu tava quase passando. Não tem checkpoint aqui? Eu só coloco esse buraco. Meu Deus, tem um buraco escuro. Será que a gente pode entrar no buraco escuro? Vai, é parkour. É, mas eu não entendo. É um hospital e, de repente, tem lava. Ih! Meu Deus. Tem que mirar nesse corrimão aqui. É corrimão, não sei. Ui! Vou esperar vocês aqui. Você já passou? Já. Sopró. Ele cai! Mas tem que mirar nesse corrimão aqui. Eu miro, mas... No hospital podia ter um vulcão. Isso nem... O hospital nem... Isso lava nem tem a ver com o hospital. Isso aqui, esse cano azul, é um cano de água, né? Chegamos no hospital de novo. Dentro do hospital. Mais lava, pode me matar. Agora, gente, entra aqui no... No elevador! Aí, vamos. Ui! Eu já joguei esse jogo, parece, não é, pai? É. A gente jogou um outro de hospital, né? Parece a mesma fase. Mas, pai, tinha essa mesma fase, né? No outro jogo de hospital. Não. Uhul! Quase que eu morro. Nunca vi essa paredona preta. Eu lembro. Eu lembro dos peões. É. Essa paredona preta dá... Deixar a gente com a visão esquisita. Tô passando. Né? Deixar nada. Parece aquela cena do filme Harry Potter, sabe? Que eles estão no... Ah, não sei. No Ministério das Magias lá. Sei. Ah, não, gente. Tem um monte de poção. O que que é isso aqui? Posso pisar? Pode. Sem andar por longe, né, pai? Ah, não sei, né? É um jogo que bota um bloco vermelho pra você andar. Geralmente, o bloco vermelho é perigo. Meu Deus, olha essa seringa. Que medo. Ah! É um zumbi na porta. Meu Deus. Cadê o Henrique? Já passou? Eu tô passando a fase azul. Pai, essa seringa tá enferrujada. Eu vou pegar tétano. Vai, pula. Ah! Nossa, Henrique, você caiu no fim, filho. O que aconteceu? É muito brilhante essa coisa. Não dá pra ver direito. Ai. Cacho. Outro elevador, gente. A gente vai subir dessa vez. Cacho. Ai, passei. Porque da outra vez a gente desceu. É, eu não sei. Tem um bolso na cadeira. É muito alto. Gente, vocês querem ver eu pular daqui? Vai passar. Pai, tem um prédio flutuando ali. Ali, ó. Como assim? Meu Deus. Como que eu vou pular esse negócio? Ele é muito alto pra mim. Posso te ajudar? Onde você viu, gente? Quadro no hospital. Meu Deus. Não para de subir. Não para. Vai chegar lá que é curva. Chegou. Matinoleza! Segura o E. Como você passou? Pai, é pra segurar o E. Segurar o E. Meu Deus. Segurar o E, pai. Eu falei pra quem tinha nessa quadra? Cheia de tétano. Nem é quadra. Cheia de tétano. Não parece quadra. Olha o tétano desse com o irmão. Meu Deus. Que fininho. Olha essa pessoa aqui. Olha o zumbi vomitando ali. Opa. Engraçado. Lá no final. O negócio é o zumbi vomitando. Então, o válido do zumbi é tão grande assim, né? Porque, tipo, dá pra encher uma quadra. Um espaço de seis metros com dois. Sabia que todo o ouro já extraído do mundo encheria quatro piscinas. Passei! Sério? Uhum. Parece pouco, né? Passei, passei. Todo o ouro extraído do mundo daria pra você fazer cinco anéis de ouro pra todas as pessoas do mundo. Sério? Pouco, né? Não. Imagina, tipo, cinco pessoas do mundo, todas as pessoas do mundo com cinco anéis de ouro. É, não. Parece pouco, porque você pensa ouro... Já tem menos ouro do que já foi extraído, sabia? Mantenha o espaço apertado e vai pra lá. Ah, entendi. Pra onde tem que ir? Espera aí, gente. Olha aquela... A porta... Bora, carinho. Bora. Cadê o pai? Aqui. Olha. Escapamos! Acho que aqui é a... Escapamos? Escapamos. Ó, pai, tem par... Escapamos! Escapamos! Ó, pai, tem parco do Blue. Olha só, a gente escapa... Acho que aqui é a pediatria, ó. Pai, sabia que tem parco do Blue?